Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aproveitando que tá um solzinho hoje pra fazer o replante de algumas, de duas na verdade, duas plantas que eu tenho aqui, que elas já estão muito grandes, ó. Essa aqui, essa aqui eu não sei o nome, pessoal, então eu não vou dizer, tá? Pra não dizer errado, essa aqui e essa aqui que é a calanchói pulmila. Ela é muito bonita e ela já tá bem grandona, ó. Tá vendo? Olha só, ela tá pra dar flor e aí eu quero trocar de vaso hoje. E aí eu vou fazer aqui junto com vocês, mas antes de começar, desculpa, eu quero falar pra vocês como que eu faço o meu substrato, porque tem muita gente perguntando. E aí, eu não vou mostrar preparando, porque eu já preparei, tô até com a mão toda suja aqui, ó. Mas se vocês quiserem, num próximo vídeo eu posso fazer sim, preparando. Mas eu, quando eu digo nos comentários que algumas pessoas perguntam, ai, como que é o seu substrato? Aí eu falo, eu uso três partes de terra, terra preta mesmo. Uso, quando eu digo três partes, né? Porque no caso aqui eu usei mais. Mas três partes é uma quantidade que dá pra plantar dois vazinhos desse. Então, quando eu digo três partes, eu uso um potinho desse, que é o potinho que eu compro a plantinha e vem. E aí eu acabo guardando, porque a Bela brinca muito com isso aqui. E uns eu uso como medida, tá? Então, quando eu digo três partes, são três potinhos desse de terra preta, dois de areia, de construção, um de carvão triturado. Deixa eu ver o que é mais. Eu uso também uma colher de sopa de cinza de lenha. A cinza de lenha, gente, eu tô usando há pouco mais de um mês, mais ou menos. E eu tô gostando do resultado que eu tô tendo, tá? Quem quiser usar cinza de lenha pra fazer o teste, você pode ir em pizzaria e pedir pra eles guardarem pra você. Que ao invés deles jogar fora, eles podem te dar, entendeu? Então, eu acho que acaba sendo legal nessa parte. Que ao invés de jogar fora, você pode utilizar nas suas plantas. E o carvão, gente, ó. É que eu não triturei bem, porque eu tô com o braço um pouco dolorido. E segurar o martelo é muito... O martelo acaba sendo muito pesado pra quem tá com dor no braço, né? Mas, enfim. É... Tem que ser carvão. Não pode ser carvão que você tirou da churrasqueira, tá? Que caiu gordura. Não pode. Tem que ser o carvão novinho. Quando você abre o pacote, você vai lá, pega o torrão. Se você puder, você compra triturado. E se você puder, você faz em casa. Eu faço em casa, porque aqui o marido gosta muito de churrasco. E aí, eu acabo pegando o carvão. Que ele compra pra fazer churrasco. Mas é o carvão limpo, tá? E aí, eu coloco dentro de uma bacia. E bato com o martelo, até ele ficar todo quebradinho. Eu vou pegar a bacia pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Eu já tenho uma bacia própria pra fazer isso. E aí, eu só jogo o torrão aqui dentro. E bato, até ele ficar bem quebradinho. Era pra ele ficar mais. Mas, não... Hoje, não consegui, não. E aí, vamos plantar, né? Eu acho que eu não estou me esquecendo de nada que vai no meu substrato. Ah, sim! Tô esquecendo, sim. E eu uso mais uma medida dessa aqui de adubo. A cunhada da minha irmã, ela... Vende adubo. E ela me mandou duas sacolas e eu achei muito bom. Obrigado, Sheila. O seu adubo é maravilhoso e as minhas plantinhas agradecem muito. E é isso, pessoal. Chega de conversa. E vamos lá, né? Eu vou pegar uma colher... Pra tirar um pouco desse substrato aqui do centro. Tô muito feliz que o sol apareceu. As minhas plantinhas também estão muito felizes. Não que eu não goste, né? Do frio. O friozinho, às vezes, é bom pra dormir, né? E... Mas eu fico com dó das pessoas que passam frio na rua. Então, eu prefiro mais o calor. E aí, ó... Vou começar com essa... É, vou começar com essa aqui. Ó. Ela é muito bonita, essa plantinha. Eu já comprei ela tem um tempinho. E ela cresceu demais aqui. E por eu saber a procedência dela, eu vou usar esse substrato mesmo, tá? O substrato que vem é muito bom. Eu já compro desse senhor há um tempinho. E eu sempre costumo fazer isso. Aí, eu vou dar uma quebradinha assim, ó. No vaso. Tá? Pra ele soltar. E quando eu tirar a plantinha, ó. Deixa eu trazer aqui. Pra vocês verem, ó. Olha só. Tá vendo? É um substrato bem arenoso, ó. Só de tocar. Tem casca de pino aqui. Tem carvão. Tem muita coisa. Inclusive, esse senhor aí que eu compro, ele deve ser colecionador de suculentas também. Porque ele sempre fala, ai... Essa aqui eu não acho tão bonita. Essa aqui eu não compraria. Quando a gente tá conversando. Então, eu confio no substrato. Ó. Tá vendo? Como é soltinho. E eu acho que esse vaso aqui vai ser pequeno pra ela. Porque eu percebi que ela cresce muito. Ó. O buraquinho que eu fiz ficou um tamanho bom, tá? Dá só um... Eu quero que ela fique um pouquinho pra fora do... Saindo do vaso. Eu vou colocar do próprio substrato. Não sei se meu braço tava tampando. Mas eu tô pegando do próprio substrato que veio, ó. Pra colocar. Aí eu vou ajuntar com o meu. Vou segurar aqui em cima. Vou segurar aqui em cima. E aí... Ó. Ficou assim. Essa plantinha aqui, ela... Ela fica com as bordinhas todas vermelhas, tá? Coisa mais linda. Eu tenho pedrinhas... E daqui a pouco eu vou procurar pra colocar as pedrinhas, tá? Que eu ganho da minha prima. Minha prima sempre me manda. Quando ela vai pro interior... Aí ela me manda as pedrinhas. Ela me traz aqui em casa. Agora vamos para a segunda. Esse aqui, ó. Não montei ainda porque eu queria mostrar pra vocês como que eu monto. Porque também tem gente com dúvida. Alguns inscritos têm dúvidas, ó. Quando eu compro o vazinho, eu furo ele todinho. Mesmo que ele já venha furado, tem alguns que já vêm. Mas eu prefiro furar mais. Eu pego uma chave de fenda, que a gente não usa mais. Esquento no fogão, né? Lá no fogão. E aí eu vou fazendo os furinhos. Vou usar a brita pra fazer a drenagem do vaso. Isso aqui é o resto de pedras que sobrou da construção. Aqui de casa. E aí eu tô até vendo. Tem muita coisa pra terminar aqui. E aí quando o marido for procurar as pedras pra... Pra usar na construção. Onde que elas vão estar. Tudo nas minhas plantas, né? Que bonito isso. Mas a gente usa o que tem em casa, né? Ó. TNT. Que eu sempre uso. É... 80% dos meus vasos tem TNT. E eu não tenho problema, tá? O TNT, ele só serve pra separar a brita do... E pra quando eu regar, a minha terra não sair todinha pelo fundo do vaso. Porque acaba acontecendo isso, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Só vou colocar aqui a terra, substrato, terra. Dá no mesmo. Ó, isso aqui é um substrato muito bom. Quando eu for usar do substrato líquido, o do... Como que é o nome, meu Deus? Não sei se vocês já perceberam, mas eu sou muito esquecida. Acabei de falar o nome do... Do adubo e já me esqueci. Ó, aqui tem até uma folhinha de calanchói. Devia estar misturada. Mas, enfim, né? Já coloquei aqui, já enchi o meu vaso. Não vou encher muito, não, porque sempre eu tenho que tirar do centro, né? Pra fazer o buraquinho pra colocar a planta. Bora. Ó, tenho essa também, ó, que é pra plantar. Que é a pelucida, crássula pelucida, variegata. Eu tenho esses dois vazinhos. Ai, toda hora eu toco aqui no tripézinho da câmera e balança. Então, eu tenho esses dois vazinhos, ó, que eu já tenho também há um tempão. E olha só como já tá ficando aqui, ó. Tá precisando fazer a troca de vaso também. Eu até tenho o vaso ali, mas eu não vou fazer hoje. E aí, quando eu trocar esse, eu troco também a lindeza da minha colher de cobre, que eu encontrei e eu tô muito feliz, porque eu queria muito essa plantinha. Tem também a... O sedum lucidum, que eu mostrei pra vocês. Ó. Tá a coisa mais fofa. Mas eu não vou trocar ainda, não. E bora plantar, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Ó, a mesma coisa. Vou fazer assim, pra tirar ela. Dar uma quebradinha. Ó. Eu não sei se ela brota por folha, mas eu vou fazer o teste. Vou ter que tirar mais substrato daqui. Gente, essa, ó, calanchói, ela tem muita, muita pruína. Ela é muito bonita. E a minha está pra florir. E eu espero... Que isso aconteça logo, porque a flor dela é a coisa mais linda. E aí, quando ela florir, eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu só vou completar aqui, ó. Dar uma limpadinha no vaso. Gente, hoje vocês desculpem, tá? Se tiver muito barulho. Mas é como eu falei, o sol saiu. Os vizinhos começam a aparecer, ó. Não sei se ela brota por... Por folha. Porque eu não conheço muito dessa planta ainda, tá? E aí, eu só vou deixar aqui. Ó. Ficou assim. Vou dar um pause. Pra colocar... Pra procurar as pedrinhas. E já, já eu volto pra mostrar. Ó, pessoal, voltei. Peguei essas aqui. E aí, eu só vou fazer assim, ó. É, tem que filmar, né? Colocando. Não adianta eu filmar só as pedras, né? Ó. Vou fazer isso. Ó. Vou colocar mais uma aqui. E foi pouco. Devia ter pego mais. Mas o vídeo tá ficando muito grande. Muito longo. Então, no outro vazinho, eu vou... Eu vou colocar. E aí, eu deixo as fotos pra vocês verem. Mas... É isso, ó. Ficou assim. Essa é a Calanchoi Pumila. Ó. A vizinha tá ali falando que vai fazer o almoço. Não quer focar. Mas aí, é isso, gente. Ficou assim os meus dois vazinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um beijo pra vocês. Um lindo dia. Aliás, um lindo final de tarde. Porque esse vídeo só vai à tarde. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar um beijo pra vocês.